Música A infestação do mosquito Aedes aegypti aumentou na capital entre final de dezembro e início de fevereiro, conforme dados do monitoramento integrado da prefeitura. Entre 6 e 8 de fevereiro, o índice foi de 0,33, indicando que a infestação passou do status moderado para de alerta. Isso é uma característica dessa época do ano, nós temos um calor e temos chuvas ocasionais, então isso é bastante interessante para que o mosquito se reproduza. E nós, ao termos um nível de infestação maior, nós temos a condição para haver a transmissão sustentada do vírus. Lembrando, o mosquito não nasce contaminado, ele precisa picar uma pessoa contaminada e aí ele passa a ser o vetor. O mosquito não fica doente, mas ele fica transmitindo a doença. O mosquito é transmissor de dengue, zika e chikungunya. Até o momento, Porto Alegre tem dois casos de dengue e um de chikungunya. Todos são importados, contraídos fora do estado. Os bairros com maior índice de infestação são Jardim São Pedro, Boa Vista, Farroupilha e Restinga, onde a prefeitura realiza ações de controle, mas a prevenção é papel de todos. Ter lá o ralo, manter a caixa d'água fechada, virar os potinhos, não permitir que fiquem alguns recipientes que possam servir de criadouros. Se elas forem viajar para áreas em que se sabe que há casos de dengue, como Rio, como Minas, como a Bahia, os cuidados e as precauções são bastante conhecidas. O uso de repelente, o uso de roupa de manga comprida, dormir sob o mosquiteiro, usar telas nas janelas. Denúncias sobre condições inadequadas de imóveis devem ser feitas à prefeitura pelo telefone 156, pelo site Onde Está o Aedes ou pelo aplicativo Eu Faço Poa. Olha aí o seu Adair aos 78 anos mostrando o quanto evoluiu com o box. Há sete anos ele foi diagnosticado com doença de Parkinson e desde então tem priorizado a qualidade de vida. É mais um exercício e todo exercício é importante para o Parkinson. Então eu caminho, todo dia de manhã eu caminho meia hora e mais o box, quer dizer, aqui e a fisioterapia. Esse é o primeiro projeto do país que promove a box-terapia para pessoas com Parkinson. Ele foi criado no ano passado, quando o grupo já oferecia aulas para a terceira idade. O trabalho da equipe Gladiadores do Ring é voluntário. Essa turma treina em um espaço na Anrigues, na capital, onde fica a sede da Associação Parkinson do Rio Grande do Sul. Ele é importante para todos, não só para tratamento de tal e tal doença, mas ele é importante para todos, para o idoso, para o Parkinson. O que acontece? Ele te busca condicionamento físico, coordenação motora. A gente vai passando isso para frente. A nossa gurizada aqui do Parkinson, estão sentindo evolução, eu estou vendo evolução neles. E eles se puxam, eles são uns guris de 82 anos, 78 anos, eles se puxam. Mais de 200 mil pessoas são diagnosticadas com Parkinson no país. Essa é uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso central. Entre os principais sintomas estão desequilíbrio corporal, tremor, rigidez nos membros e dificuldade para caminhar. O Parkinson é uma doença que não tem cura. É uma doença progressiva, neurológica e que a única coisa que nós podemos fazer é retardar ele. E uma das formas é, quanto mais nós nos movimentarmos, quanto mais ativos nós formos, quanto mais agitados nós formos, nós mais atrasamos a vinda do Parkinson. Então o boxe, no caso, entrou nesse sentido. Não parem, não fiquem sentados, porque se ficar sentado vai terminar indo ficando na cadeira de rodas. Tem que se exercitar. O Rio Grande do Sul terá sol entre nuvens nesta quarta-feira. Não estão descartados períodos com maior nebulosidade em algumas áreas. Apesar de a frente fria ter se afastado, as regiões norte, nordeste, leste e região metropolitana podem registrar precipitação breve e localizada. As temperaturas máximas ficam por volta dos 30 graus. Porto Alegre terá um dia de sol com nuvens e possibilidade de chuviscos. Os termômetros marcam entre 22 e 28 graus. Em Santa Cruz do Sul, no centro, a mínima foi de 20 e a máxima chega aos 29. Na divisa com Santa Catarina, em Vacaria, a temperatura varia entre 15 e 26 graus. A Justiça Federal, em primeira instância, negou eliminar Paracais Mauá do Brasil. Com a decisão, continua valendo a rescisão unilateral do contrato com a empresa, medida oficializada pelo governo gaúcho no ano passado. A Procuradoria-Geral do Estado alega que foram descumpridas cláusulas do acordo para reformar o porto da capital. Entre outros problemas apontados, estão o fato de obras relevantes não terem sido realizadas e a falta de manutenção dos pavilhões. Na sentença, a juíza Daniela Cristina Pertilli enfatizou a necessidade da escolha de empreendedores que mostrem real capacidade econômico-financeira para revitalizar o local. Olhos atentos e dedinhos ágeis. Pé no chão, brincadeiras ao ar livre. Na rotina de uma criança, cada vez mais, o tempo livre, longe das telas, seja de smartphones, tablets e televisão, tem sido reduzido. Não raro, os eletrônicos são usados para manter a criança quietinha. O prejuízo do excesso de telas é gigante em várias áreas, cognitiva, neurológica, a parte de pescoço que os adolescentes estão ficando torto, miopia em excesso porque estão ficando muito tempo com o olho grudado no mesmo foco, o que atrapalha. Então, se a gente vai ver, tem benefício das telas, sem dúvida, mas as telas são para ser usadas de maneira adequada. Fazer o uso adequado e mediar essa interação é um desafio diário. Difícil, mas não impossível. Esse menininho alegre, brincando no pátio de casa é o Martim, de um aninho e dez meses. Os pais dele, Charles e Lirian, optaram por seguir a recomendação dos pediatras pela tela zero até os dois anos de idade. Foi algo que a gente tinha como uma noção geral de educação de criança, que a tela não seria bacana, que seria bacana brincar, interagir com ele, deixar ele livre, ter atividades ao ar livre, mas com três meses o pediatra que ele começou a consultar falou exatamente assim da tela zero e explicou para o cérebro, para o desenvolvimento, tudo o que é prejudicial até os dois anos a questão das telas. Principalmente o celular e o tablet, que fica muito focado naquilo. Se começar de pequenininho e a criança ver que é interessante interagir com os pais, que é importante o pai e a mãe que estão ali com ele e estão entendendo ele, isso é saúde mental para médio e longo prazo. Nos lugares, muitas vezes, mesmo as crianças que estão convivendo estão com o celular, mesmo da idade deles já estão com o celular na mão. Isso a gente não faz de jeito nenhum, assim, num restaurante, numa saída com amigos que a gente tenta continuar fazendo, entregar o celular, alguma coisa na mão dele. Não, ele vai interagir, a gente vai conversar, tem gente que fala assim, ah, é como se a criança, eu entrego para ele, é como se a criança não tivesse. Bom, mas a criança está ali, né, e ele também acaba aprendendo. A aprendizagem longe das telas e voltada para o desenvolvimento integrado à natureza e às artes é característica da pedagogia Waldorf. Muito antes do debate sobre o uso das mídias, nesse método de ensino, os pequenos de zero a sete anos aprendem por meio de jogos e brincadeiras, de modo livre. O processo de alfabetização inicia a partir dos sete anos. Em Porto Alegre, há cinco jardins de infância e duas escolas de ensino fundamental Waldorf. Nós viemos até a Casa Metista, inspirada na pedagogia Waldorf, para conhecer um pouco melhor de como ela funciona. É isso, né, José? Um desenvolvimento feito diferente também, longe das telas. Isso. É um brincar livre, um espaço para a motricidade livre da criança também, para que ela possa se desenvolver através da sua corporalidade e através dos exemplos do fazer doméstico e artístico que os pedagogos, então, desenvolvem no ambiente em que a criança está inserida. O esforço para reduzir o tempo de tela também ocorre nas escolas convencionais e é preocupação da sociedade brasileira de pediatria. A SBP lançou a campanha Menos Telas, Mais Saúde, com orientações para crianças e adolescentes. De dois anos, a seis anos, teria que ser mais ou menos uma hora por dia. Seis anos a doze anos, mais duas horas por dia. E depois de doze anos a família negocia, porque aí nós já estamos falando do adolescente, mas não deve passar muito de três horas por dia. A gente tem que ir para a rua, tem que ver sol, passeio, piquenique, a campa, ver gente, sentir cheiro, porque senão nós estamos fritos. A gente tem que ir para a rua, tem que ir para a rua, tem que ir para a rua.